Existe um estigma superficial, raso, de que a direita não se preocupa com os pobres, de que a direita não se preocupa com os mais vulneráveis, de que a direita é mercado financeiro, é banco. Eu, pessoalmente, estou literalmente pouco me lixando para os bancos brasileiros. Aliás, não é nem que eu não tenha nada a favor, eu tenho coisas contra. Acho que são grandes oligopólios que precisam ser quebrados, precisam abrir para a concorrência. Quem precisa de atenção, quem precisa de poder público, são os mais pobres, como nós estamos atendendo nesse relatório. E fico feliz que seja unanimidade nessa comissão, a atenção à primeira infância, a atenção à adolescência, a atenção às pessoas com vulnerabilidades, com doenças crônicas, porque isso mostra que é uma preocupação que independe de ideologia, que nós estamos preocupados em dar prioridade ao orçamento público preocupar as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. E não foi isso que aconteceu ao longo dos governos. Eu quero primeiro parabenizar a deputada Rosângela Moro pela iniciativa de apresentar essa inversão de pauta e também o deputado Eduardo Barbosa, que foi nosso colega na última legislatura e era uma pessoa extremamente preocupada com as pessoas mais pobres e com as pessoas com deficiência e todos aqueles mais vulneráveis. Como bem colocou a deputada Rosângela Moro, é um projeto que visa melhorar a vida da população, de crianças, das necessidades básicas, de crianças, de adolescentes. Eu fui presidente da Comissão de Educação na última legislatura e, infelizmente, nós não voltamos o orçamento necessário para a primeira infância, que é quando a maior parte do nosso cérebro se forma. Temos uma negligência em relação à primeira infância que era justamente aquilo que deveria receber mais atenção. Hoje nós gastamos muito mais com qualquer pessoa que tenha ultrapassado a primeira infância do que esses mais jovens, do que esses mais novos, que estão na fase de formação do cérebro, que estão na fase de formação de vocabulário, que estão na fase de formação da sua própria capacidade cognitiva e que não recebem nem a atenção, nem a gestão, nem o orçamento necessário para o seu pleno desenvolvimento. Além disso, o PL, o relatório da deputada Rosângela Moro, acrescenta os idosos, as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças crônicas também, que é fundamental. Me lembro, na época da pandemia, aprovei um projeto de lei para que essas pessoas que fazem uso de medicamento contínuo não precisassem voltar aos hospitais correndo risco de pegar COVID para pegar uma mera receita de um medicamento que já vai fazer uso continuamente. Não faria o menor sentido. A pessoa já faz o uso do medicamento de uso contínuo, já tem uma doença crônica, ainda vai ter que ficar se arriscando periodicamente para ir ao hospital, para obter uma nova receita, para então conseguir o medicamento. Então nós aprovamos esse projeto durante a pandemia, justamente nesse sentido, e também as pessoas que necessitam de cuidados de longa duração. E a deputada Rosângela Moro, de maneira muito competente, descreve quem são essas pessoas que precisam de cuidado de longa duração. Acho que isso é fundamental para a gente marcar. Existe um estigma superficial, raso, de que a direita não se preocupa com os pobres, de que a direita não se preocupa com os mais vulneráveis, de que a direita é mercado financeiro, é banco. Eu, pessoalmente, estou literalmente pouco me lixando para os bancos brasileiros. Aliás, não é nem que eu não tenha nada a favor, eu tenho coisas contra. Acho que são um grande oligopólio que precisam ser quebrados, e precisam abrir para a concorrência. Quem precisa de atenção, quem precisa de poder público, são os mais pobres, como nós estamos atendendo nesse relatório. E fico feliz que seja unanimidade, nessa comissão, a atenção à primeira infância, a atenção à adolescência, a atenção às pessoas com vulnerabilidades, com doenças crônicas, porque isso mostra que é uma preocupação que independe de ideologia, que nós estamos preocupados em dar prioridade ao orçamento público para as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. E não foi isso que aconteceu ao longo dos governos. O nosso país tem uma raiz patrimonialista, vem lá, de raízes do Brasil, mostrando como a gente tem uma natureza de confundir o público com o privado, de como a nossa elite privada se alimenta do dinheiro público, de como a nossa elite pública tira o dinheiro do mais pobre para manter a sua condição. Recentemente, o depoimento de um membro do Ministério Público dizendo que recebe uma mixaria, 41 mil reais por mês. Então, é disso que se trata, de voltar o Estado, de voltar o orçamento público para o mais pobre e deixar com esse sistema perverso de aumento de desigualdade social, em que o mais pobre financia, via imposto de consumo, os privilégios de uma elite privada, que tem privilégios do poder público, e de uma elite pública, que também, além de ter privilégios do poder público, muitos deles inconstitucionais, sugam o dinheiro do mais pobre e ainda exigem aumento de salário, como se recebessem uma mixaria, sendo que eles já estão em um 1% mais rico da população. Obrigado, presidente.